Fala rapaziada, bom dia, top demais. Hoje eu vou ensinar você a tirar o estresse do seu trinca-ferro, beleza? Então tá aqui o vinagre branco, tá? Nós não vamos trabalhar com vinagre de maçã, vamos trabalhar com vinagre branco e a gente vai falar um pouquinho de estresse. Você sabia que o pássaro, ele também possui o estresse pela própria demanda da muda de penas? Pois é. Por causa dessa demanda tão agressiva, muitas vezes, você trabalhar com vinagre de maçã pra dar brilho. Mas eu gosto de trabalhar com vinagre de álcool pra fazer a limpeza e também retirar o estresse do pássaro. É uma forma que a gente sempre faz, dá muito certo e ajuda pra caramba. Então eu vou mostrar pra você um passo a passo, espero que ele tome banho pra gente poder filmar ele tomando banho e isso aí dá um diferencial muito grande pra quem for fazer vinagre e vinagre branco, tenho certeza que você tem na sua casa. Um piscinão de ramos, né? Sem dúvida vai fazer a diferença. Então, pessoal, olha como que eu faço, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz dessa forma, vou espalhar, vou, né, untar essa banheira, né, o cheiro, é o cheiro do vinagre branco mesmo. Venho aqui na água filtrada, na água filtrada, ó. Vou balançando desse jeito. Pra quê a gente deve balançar? Pra poder fazer uma boa mistura, pra ficar tudo bem homogêneo mesmo, bem misturadinho. E quando tiver cheio até a boca, a gente vai pegar e vai servir pro nosso trinca-ferro. Isso aqui livro, o trinca-ferro do estresse. Isso aqui livro, o trinca-ferro dos radicais livres. Isso aqui livro, o trinca-ferro de doenças de pele, doenças das penas, como ácaros. São muitas as doenças que pode se alojar na gaiola, né. Vou encher essa banheira até a boca, tem que ficar bonitona, cheia, top. Olha só como que tá bonita. Que coisa linda, né. A banheirinha nova, enchendo. Olha só que coisa maravilhosa. Aí, pessoal, introduzi a banheira. Ó, dá um tempo pra ele aí, pra ver se ele vai assimilar. Matador de passarinho aqui, ó. Deixa eu botar ele pra esse lado. Sempre, você deve observar, que o rabo do passarinho, ele vem sempre com a muda de penas. Tá vendo ele aí, como é que ele tá? Ó, rabinho dele, ó. Olha lá, que bonitinho o rabinho. E ele não quebra. Por quê? Porque eu tô fazendo esse manejo, tá dando muito certo. Se você fizer com o seu também, você vai conseguir resultado. Vou me afastar aí, pra ver se ele vai tomar um bom, hein. Entendeu? Eu coloquei ele pra isso aí. E, como que eu faço isso aí, pessoal? Eu faço da seguinte forma. Três dias na semana de vinagre branco. Segunda, terça, quarta, cinco gotinhas. Ajuda pra caramba. E isso faz um diferencial. Aí, pessoal. Como eu falei pra você, passarinho aí sem rabo, só o cotoquinho. Já vai tomando banho dele aí, sossegadamente. Olha que maneiro. E é isso que livra o meu pássaro do estresse. Esse vinagre de maçã, ele é muito bom pra dar brilho, pra dar, né, um lustre nas penas do pássaro. Mas o vinagre de álcool, ele que faz a limpeza. E eu uso, né, três vezes por semana o vinagre de álcool. Cinco gotas. Mas, no caso do pássaro, tá desse jeito aqui. No caso do pássaro já tá com rabo, você pode tá usando o vinagre de maçã ou até mesmo o vinagre de álcool. Vai ajudar da mesma forma. O banho é necessário. Tira o estresse do pássaro. Né, muito calor. E o pássaro não toma banho. Isso vai dificultar o nascimento das novas penas. Até porque, é como eu digo pra você, se o pássaro, ele não consegue fazer a própria higiene dele, fica difícil desse pássaro, ele conseguir ter um brilho, ele conseguir ter uma qualidade. E olha, pessoal, o lugar de fazer a muda é na gaiola de torneio. Tá vendo aí a minha gaiola? Ele tá desse jeito. O Galactus tá desse jeito aí, ó. Na gaiola de torneio. Gaiola pequena que eu falo é essa daí, ó. Tá? É a gaiola padrão. Essa daí é a gaiola dele fazer a muda. É a gaiola dele. Não é pegar o passarinho e botar numa gaiolinha pequenininha, não, que nem gaiola de coleiro, não. É você pôr ele na gaiola original. Padrão luxo, torneio. Com cinco puleiros. Tem seis, mas ali no lugar da vasilha eu tirei o outro. Faço isso diariamente e encontro o resultado. Se você ainda não encontrou com o seu, faça da mesma forma que eu estou fazendo aqui. E o seu passo ficará livre do estresse.